Outro som do Zé Ríboa. Lembrança, por que não foge de mim? Me ajude a arrancar do peito esta dor A paz de meu pensamento e o seu Por que vamos reviver este amor? Amando, nós falecemos iguais Eu tenho ela e ela também É triste o meu prisioneiro ir sofrer Sabendo que a liberdade não vem Lembrança não pode mais Para acalmar o meu sal Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não faço viver assim Devo esquecer Este amor Seguém